Iniciamos a semana participando da Assembleia Geral do Fonacate, o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, quando analisamos o cenário político para o segundo semestre. Diversas matérias tramitam na Câmara e no Senado, em regime de urgência, isto é, não necessitam da avaliação prévia das comissões, o que contribui para as dificuldades que enfrentaremos no próximo semestre no âmbito do Legislativo. Após o período eleitoral, projetos como a Reforma Administrativa podem voltar à pauta do Legislativo. Por isso, as carreiras do serviço público precisam estar mobilizadas, também em seus estados, para combatê-los, uma vez que o trabalho no Parlamento esbarra nas restrições da pandemia. Por exemplo, na dificuldade e riscos em levar muitos servidores para as casas legislativas. Na reunião, tratamos também da Carta de Princípios que será entregue aos candidatos à Presidência da República. O objetivo é que o eleito se comprometa com o diálogo e o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, em especial na valorização dos servidores e da qualificação dos serviços públicos. Também tratamos da PEC dos Quinquênios, de emendas à MP que reabre o prazo de migração para o regime próprio de Previdência Social, e da organização dos seminários sobre o regime próprio de Previdência Social e Complementar, que será realizado em breve em parceria com a Anfip. A conclusão das entidades ligadas ao FONACAT, como o CINAIT, é que teremos muito trabalho pela frente. Por isso, precisamos estar cada vez mais unidos para enfrentarmos as adversidades. Em relação ao bônus de eficiência e produtividade da Auditoria Fiscal do Trabalho, estivemos com técnicos do Ministério da Economia e cobramos o andamento da minuta de decreto que regulamenta a parcela. Traçamos um histórico do bônus desde o processo de negociação salarial, iniciado em 2015, passando pela tramitação da lei que o criou, até as ações do sindicato em defesa da parcela perante instâncias como o Tribunal de Contas da União e o Supremo Tribunal Federal. A regulamentação é o fechamento do processo, é o efetivo cumprimento do nosso acordo, pauta que difere do atual pleito por recomposição. Diante dos nossos argumentos, o diretor substituto do Departamento de Relações de Trabalho no Serviço Público, José Borges Filho, disse que o Ministério da Economia não vê essa parcela como uma questão salarial, mas condicionou a regulamentação à questão orçamentária e fiscal. Neste sentido, continuamos lutando no Legislativo e no Executivo para que o bônus da Auditoria Fiscal do Trabalho seja regulamentado.